Fala Tricolores, mais louco que o jogo de hoje? Haja coração amigos, vamos treinar penaltis até de madrugada caralho! Paraná vs Estancianos pela Copa do Brasil, nosso matador Lúcio Mito Flávio errou apenas 2 penaltis, mas não vamos se preocupar, como dizia o Mito Charlie Browne, dias de luta, dias de glória, primeiro gol, foi da hora, golaço, do Valber, só ajeito e meteu a pelota no cantinho, olha essa cambalhota, o futebol ainda respira, viva o Danone, esse timinho de Sergipe é encardido, tiveram 3 expulsos, choram demais do Nimi, vem pra luta, acusar o Foz, filha de uma chana, tira essa mensagem da Ai, ninguém quer saber disso, Ai começou o show de horror! Primeiro penalti, em cima do Robchov, Lúcio Flávio parou no goleiro, mas ainda eu amo esse cara, é matador, domingo vai fazer 7 gols, eu acredito, depois de uma arrancada do Jean, mais um penalti pro maior do estado e adivinha quem foi bater? Ele mesmo, o senhor Lúcio Fulking Flávio, cavadinha de coerrola, estoura esse goleiro, aqui nós é bruto, sem coisa de jogador marrento, mas puta que o pariu, os cara vê que nós, não faz gol de penalti e quer ficar zoando nós, erros de puta, mas dessa vez foi a máquina Jean, e ele errou também, até buguei, caralho, fizemos esse gol mais chorado que mais de atleticano, amém Jesus! Agora temos que lotar a Vila Capanema, e fazer o inferno pros adversários domingo, meter a bucha neles, deixar Pudou chorando no caminho, Quem vai domingo, deixa seu like e um comentário, se puder, chegue 1h30 da tarde para recepcionar os jogadores, vamo que vamo, dale tricolor!